Fala galera, aqui é o Shiro, começando aqui mais uma transmissão, desta vez uma, na verdade uma transmissão não né, um vídeo já pré-gravado a respeito do sorteio das chaves do Vortex Gallery. Para poder evitar alguns probleminhas em relação à organização, e até porque a gente descobriu aí que teve alguns inscritos que são da Steam, certo? A gente não tem certeza se eles também tem no Play 4, eles não deram retorno, certo? Para a questão de se desinscrever, então a situação é que a gente vai colocar eles em chaves prévias, tá? Ou seja, aquelas quatro partidas iniciais ali, A, B, C e D, certo? Vamos colocar então esses integrantes por lá, e os outros integrantes que a gente sabe que são da PSN, a gente vai colocar então nas demais partidas, as demais oito que tem para baixo, tá? O Natan é uma pessoa que a gente tem bastante contato, só que eu não tenho certeza se ele vai conseguir realmente o dispositivo para poder jogar, certo? O Play 4. Então, devido a esse fator também de por certeza, aí ele tá aí, podem ver aqui na coluna da direita, aqui, isso, tá? Tem oito jogadores que estão acima da linha vermelha, eles são os que a gente não tem mais certeza que são da plataforma ou a gente tem quase certeza aí que é da Steam, tá bom? Another Noob, Byron, Fernando Luffy, Falls, Joseph, Natan, certo? Que já jogou com a gente na Play 4, não sei agora como está atualmente, Sonic X, que é do Chile, tá? E o Tokido me deixou, tá? Então, esses a gente não tem muita certeza. Abaixo da linha vermelha, então, temos o da Lateraço, Chip, Eric Urso, Hunter, JC Bernardo, JP Dreams, que eu tive retorno, acho que do Soul, que ele é da plataforma Play 4, Marimo, Rodrigo, FL, Shiraz, Soul, Outra Bigma e XDelicati, certo? São esses doze players que a gente tem aí a noção de que são da plataforma Play 4. Play 4 e Play 5, tá ok? Então, baseado nisso daí, a gente vai fazer, então, o sorteio, não tem seed, tá? Então, é puramente aleatório, pode cair gente forte, tem tipo a chave da morte, chave da vida e assim por diante, tá bom? Bom, então, vamos lá, vamos justamente começar, então, aqui, o sorteio, então, dos nossos participantes, tá? Estou utilizando um site que eu mesmo que utilizei para o sorteio de Grêmio do Contas e Versos, que é o sorteador.com.br, tá? A gente tem, então, aqui, os nomes, vamos sortear primeiro a coluna das, a coluna deste lado e depois a coluna deste lado, tá? Ou C, então, vamos sortear por coluna, para deixar uma coisa um pouquinho mais divertida, beleza? Então, lá, vamos nós para poder, então, definir a definição do sorteio. Vamos começar, então, com o pessoal, então, das primeiras chaves A, B, C e T. O primeiro nome que saiu aqui foi do Another Noob. Então, Another Noob, então, ocupando a primeira chave, tá? Chave A, e aí o nome dele sai aqui da outra coluna. Vocês vão ver, então, que vai mudar, vai recarregar, então, as duas telinhas, o Another Noob, aparecendo ali no topo e sumindo, então, na coluna do lado. Próximo nome, que vai ficar na partida B. Próximo nome, que vai ficar na partida C. 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 Muito bem, vamos partir então agora para a coluna da direita, deste lado aqui, certo, temos ainda mais oito, mais alguns players restantes, então. O próximo que saiu então, Tokidomideishou, acho sensacional esse nome. Ok, temos então restantes Bairro, Sonic X e Folds, então estamos quase acabando. Sonic X para a próxima partida, seria automaticamente Natan vs Sonic X, se o Sonic X for realmente participar, ok. E aí tem os dois últimos aqui, ou Baidu ou Folds. Saiu o Baidu, então Baidu e Folds. Prontinho, as partidas então da letra A até a letra D já estão definidas, então o público que a gente não conhece aqui, Então, devidamente aí registrado nas primeiras quatro partidas então da competição. Natan, inclusive, que foi campeão do treta, certo, no NDRF Duel. Agora nós vamos partir então das partidas e das letras E até a letra L, ok. Então, vamos lá. Então, vamos sortear então as partidas todas, que são 100 bytes, então a letra F, H, J e L, tá. Então vamos fazer assim, dessa forma um pouco mais divertida aqui. Então, partida F, então só pegar aqui os nomes dos nossos participantes e colocar aqui então na lista. Então, na partida F, temos Hunter. Muito bem, partida da letra H. Partida H, Erick Urso. Partida J, agora. E por fim, a partida da letra L. Rodrigo F, L. Nossa, meu ex-colega de equipe, Rodrigo F, L, né, que jogou comigo na UASF. Então, Rodrigo F, L aí, ficando na partida mais abaixo. Partida L. Muito bem. Então a gente tem aqui essas condições. Agora nós vamos sortear então aqui quem vai nas partidas E, G, I e K pra poder enfrentar quem vem das partidas A, B, C e D. Ou seja aí, caso tenha alguma sorte aí de... De repente o pessoal da Steam se inscreveu realmente errado, passa direto praticamente. Bem, vamos lá. Então... Na partida E. J.P. Dreams. J.P. Dreams. Até aqui então, fora o Nathan, né, tipo, ainda não tivemos o... Acho que o Rodrigo também tem uma grande qualidade, o Rodrigo FL, né, mas... Por enquanto aí os nomes assustadores como Chip, Ixi, elas ainda não foram solteados nesse processo. Então, muita coisa na reserva aqui. Atualizando aqui. Perfeito. Ainda temos os sete nomes, vamos lá. Partida G de Gato. 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 Marimo. Marimo, então, na partida G de Gato. Letra I. Sou. Sou vice-campeão do treta. Vai então na letra I. Letra K. Ultra Bikman. Ultra Bikman aí, meu grande amigo de infância. Ficando então aí na letra K. Então, agora o sorteio vai definir. Então, os adversários de Hunter, Eric Urso, X-Deliquiri e Rodrigo FL. E temos então ainda na lista Matrasso, J.C. Bernardo, Chiras. J.C. Bernardo e Chiras também da minha equipe, né? E Chip. Então, aí nomes bem interessantes então que podem sair aí para... Para poder marcar então aí os próximos adversários. Então, lá vamos nós. Próximo nome sorteado, J.C. Bernardo. Então, temos o confronto Hunter versus J.C. Bernardo. J.C. Bernardo. Próximo nome. Que vai cair então aí na partida H. Temos ainda Matrasso, Estilhas e Chip. E saiu Chip. Então, o adversário do Eric Urso é o Chip. Tarefa difícil para o Eric. Sem dúvida aí. O Kran é um dos melhores jogadores aí. Campeão de DNF duro, Battle Police é um chip. Temos então aí sobrando os nomes de Chiras e Amaterasso. Vamos lá. O adversário então do X.Dally Candy é Amaterasso. Então, X.Dally Candy vai enfrentar Amaterasso. E por fim, Rodrigo FL então tem o confronto contra o Chiras. E com isso, então, a gente tem o sorteio das chaves do Vortex Gallery 2023 de DNF Duel para PSN. Na partida A, nós temos a Nora Elubner, que não me deixou. Na partida B, Natan versus Sonic X. Na partida C, Joseph versus Byron. Na partida D, Fernando Luffy versus Fowles. Na partida E, então, nós temos JP Drinsk. Em confronta ou a Nora Elubner ou o Tokido me deixou. Pode ser aí que tenha até um DQ aí e ele passe direto na próxima fase. Mas vai depender aí dos DQs. Não posso falar muita coisa. Na partida F, Hunter versus JC Bernard. Na partida G, Marimo versus Oudatan ou Sonic X. Sonic X que é do Chile. Na partida H, Eric Urso versus Chip. Na partida I, Soul versus Oudios. F ou Bairro. Na partida I, X, Darlick Henry versus Amaterasu. Na partida K, Ultra Beakman versus Oudan. Fernando Luffy ou Fowles. E, por fim, na partida L, Rodrigo FL versus Giras. E, com isso, a gente termina, então, o nosso sorteio aqui. Deixar a vista do Vortex Gallery. Obrigado por acompanhar esse sorteio. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.